O Dória está de saída, como todos sabem, e eu queria dar uma notícia ao prefeito Dória. Ele vai sair da prefeitura com mais um inquérito civil aberto pelo Ministério Público de São Paulo a pedido do nosso mandato. O prefeito Dória pegou dinheiro público para fazer uma visão política porque ele queria convencer população e vereadores a votar o seu projeto nefasto, o confisco dos salários dos servidores públicos municipais. Fica muito claro, pela Constituição, ao 37º artigo, parágrafo 1º, que só pode usar a verba, no caso aqui de São Paulo, a verba municipal para a propaganda que tiver função educativa, informativa e orientação social. Mas o que o Dória fez simplesmente foi fazer uma propaganda de caráter político, partidário e ideológico. Tenho certeza que o Ministério Público está fazendo sua função e fará sua função, que é retornar esse dinheiro público que o Dória usou para mentir, para tentar enganar o povo, para tentar enganar os vereadores, com uma propaganda mentirosa, esdrúxula. Esse dinheiro tem que voltar para os cofres públicos municipais. E o nosso mandato não tutibiou nenhum momento para entrar no Ministério Público que a gente viu que ele estava ferindo a nossa Constituição e querendo enganar o povo aqui da nossa cidade. Por isso, Dória, você faz um grande favor em sair a governador, porque você vai sair dessa prefeitura e não vai retornar mais e nós vamos derrotar você nas urnas. Porque principalmente a periferia de São Paulo já percebeu quem é você e não vai dar um voto para você, porque você não presta.